Marquinha WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquinha WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Se prepara na raba, toma tapão Se prepara na raba, toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquinha WF, o brabo de BH Bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Se prepara na raba, toma tapão Vai e toma, toma, toma Vai e toma, toma, toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma É o Nia que chega em Bras É o Nia que chega em Bras e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Tu pediu pra eu te prepara na raba, toma tapão Tu pediu pra eu te prepara na raba, toma tapão Sem negligencia vai, que o pai tá bolado Mike, Mike WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu pediu pra eu te prepara na raba, toma tapão Vai, toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Thomas, 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 Thomas Nossa tanhinha tá lendo, sei que vai querer descer Esse beat e o timar do que te faz simbol Bom, sem edigência, vai Que o pai tá boladão Marketing, marketing, WF Que te bota com pressão